A paixão pela chapecoense. É deles o rock do verdão, sucesso nas paradas. E justamente por estar no topo, chegou a hora de uma nova versão. A gente fica muito feliz de que uma coisa vinda do fundo do coração da gente, acabar indo para o coração do time do verdão. Como é que é? Time do coração? Isso? O rock do verdão nasceu assim. De uma reunião de amigos que, acima de tudo, são torcedores da chapecoense. A primeira versão foi gravada em 2001, quando o time, inclusive, estava em uma má fase. Hoje, dez anos se passaram. A chapecoense conquistou o tetracampeonato. Então, mais do que nunca, a banda volta ao palco, agora para uma nova homenagem ao clube. A música Vai Verdão é inédita. Foi escrita em 2009, quando a chapecoense por pouco não levou o campeonato. A banda, então, preferiu segurar o novo hit. E agora, em 2011, com acordes afinados dentro e fora de campo, Vai Verdão é mais uma forma de provar o amor e a confiança ao time. É o nosso time que a gente sempre torceu, a gente acompanhou desde criança. Está num patamar assim bacana, quem sabe daqui a pouco almejando uma série B do brasileiro. Vai Verdão exalta a força da chapecoense na Copa do Brasil e no brasileiro. Já o rock do Verdão conta as disputas do catarinense. Histórias diferentes, mas que deixam claro. As duas são movidas pelo time do coração. O rock do Verdão foi feito numa fase de superação do time, né? E também agora a música Vai Verdão, feita numa fase de comemoração. Para nós é uma grande honra estar fazendo parte da história da chapecoense. E estando tocando um rock, um hino não oficial, mas que se tornou oficial através da torcida. Mais do que músicos, eles são chapecoenses. E lembram que o torcedor de verdade é aquele que está com o time sempre, nos bons e maus momentos. Prova disso é que o rock do Verdão foi lançado quando o clube foi rebaixado em 2001. E agora o Vai Verdão é lançado numa situação totalmente oposta. A chapecoense levanta a taça e conquista o campeonato catarinense de 2011. Teve músicas em fase ruim, música em fase boa. A gente não vai abandonar o time, não tem jeito aí. Pode aguentar nós aí, bastante tempo, né? Que assim seja o Verdão ditando ritmo no topo das paradas. Acha que é o Verdão ditando ritmo no topo das paradas. Acha que é o Verdão ditando ritmo no topo das paradas.